Para ajudar no crescimento econômico, três regiões do país receberam mais de 7 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. Os fundos constitucionais são os responsáveis por estes recursos. O repórter Paulo La Sálvia mostra como esse dinheiro é aplicado. Um restaurante que combina a tradicional cozinha brasileira com a alta culinária internacional. O nome versão tupiniquim é sugestivo como os pratos. O requinte que exigiu um alto investimento, 580 mil reais, sendo 80% financiado pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Com um ano de carência para iniciar o pagamento, juros de 6,29% ao ano e prazo de quatro anos para liquidar a dívida, a proprietária avalia que fez um ótimo negócio. Compensa você investir, por exemplo, um 20% e financiar os outros 80%, como nós fizemos, porque esses 80% podem ser usados para girar o capital dentro da empresa. Nós temos que ter essa reserva financeira e um fundo como o FCO nos proporcionou isso. Os fundos constitucionais foram criados pela Constituição de 1988. Tem a meta de promover o desenvolvimento econômico. São voltados para três regiões do país. No norte, a administração dos recursos é feita pelo Banco da Amazônia. No nordeste, pelo Banco do Nordeste. E no centro-oeste, pelo Banco do Brasil. O dinheiro que alimenta os fundos vem do Tesouro Nacional a partir da arrecadação de dois impostos. O imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. 3% de tudo o que é arrecadado por ano com estes dois tributos vão para os fundos. No primeiro semestre deste ano, a aplicação dos três fundos constitucionais em projetos de desenvolvimento regional somou 7 bilhões e 900 milhões de reais. Um aumento de 16,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Integração Nacional supervisionou no funcionamento dos fundos. De acordo com a pasta, os recursos nos seis primeiros meses de 2011 foram divididos da seguinte forma. A agricultura recebeu 40,1% do valor arrecadado. O comércio e o setor de serviços, 27,7%. A indústria ficou com 18,7%. A infraestrutura respondeu por 10,6%. E o turismo recebeu 3% dos recursos. Já sobre atividades econômicas, as pequenas empresas e a agricultura familiar foram as que mais tiveram investimentos no período. Tem sido feito um trabalho de direcionamento para que os bancos atuem de maneira mais focada nas micro e pequenas empresas, sobretudo na zona rural e nos pequenos comerciantes e pequenos empresários das regiões metropolitanas, onde também se concentram grandes contingentes populacionais em situação de pobreza ou de miséria absoluta. Legenda Adriana Zanotto